Mais um duelo contra uma equipe paulista, o Fortaleza encara o Santos, nesse domingo 18 e 15, tentando se manter mais uma rodada lá no topo, nós chegamos no começo dessa rodada na terceira posição com 30 pontos e podemos fazer história já nesse jogo, onde assistir qual a provável escalação, o encontro de Fortaleza com o Diniz, porque vale lembrar, Fortaleza queria Fernando Diniz para o seu comando técnico e a história é muito boa, acabou que veio Juan Pablo Voivoda e o resto a gente está escrevendo essa história que ainda está, nem no começo ainda, pouco mais de três meses, mas vamos lá para mais um pré-jogo. Salve, salve nação Tricolor, me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia aqui no BL, de Tricolor para Tricolor, de torcedor para torcedor, faço convite para você se inscrever, caso ainda não seja inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica nele, clica no sininho ao lado para garantir uma notificação, boa parte do público assiste que não é inscrito, se você não sabe o que é isso, pergunta para o teu filho, pergunta para a tua esposa, pergunta para o teu sobrinho, que você se inscreve, pode ajudar, pode chegar aos 150 mil nesse ano ainda, tá? Deixa teu like, deixa teu like para fortalecer o trabalho, porque eu estou merecendo, porque o vídeo está saindo domingo, né? Você está aqui domingão, hoje tem jogo nada mais importa, nada mais interessa, né? Você já sabe aquela história que eu falo todo jogo, estou na minha folga, mas está rolando vídeo aqui para vocês, e eu não estou só, tá? Eu não estou só, estou com essa pessoa nova aqui, os dois sem boné é um negócio estranho, o outro ainda com cabelo. E aí, PM? Salve Dudu, salve pessoal que está acompanhando o vídeo, bom dia para todo mundo, boa tarde também para quem vai ver esse vídeo à tarde, hoje tem Fortaleza e Santos, jogo difícil, o último dos paulistas, né? Será que a gente vai levantar aquela tacinha simbólica de campeão paulista? Ativem a carta anti-zica, mas enfim, confronto muito difícil, o Santos vem aí talvez um pouco mesclado com alguns desfalques, também por conta do jogo da volta que ele vai ter na próxima quinta lá contra o Libertar pela Copa Sul-Americana, e o Fortaleza vai, pelo momento, apenas com um desfalque, eu acho, né? A gente vai já discutir um pouquinho sobre quem deve jogar no lugar do Flip, que foi expulso no jogo contra o Palmeiras, e fica a expectativa para ver se o Juan Pablo Voivoda vai manter também o Marcelo Boeck como titular da meta tricolor. Toca daí, Dudu. Boa, boa. Eu não perguntei o palpite de vocês ainda não, esqueci, mas deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários. E também, cara, é um dia especial, porque assim, é o quinto paulista que o Fortaleza enfrenta, né? A gente tem que ativar todas as cartas anti-zica aí, porque o Fortaleza já venceu quatro paulistas, né? Venceu Red Bull Bragantino, venceu Corinthians, venceu São Paulo e venceu Palmeiras, nosso último jogo. E, cara, se o Fortaleza vencer hoje, conquistar os três pontos, passa a ser o melhor nordestino na história dos pontos corridos no primeiro turno. Esse recorde é do Vitória em 2008 com 32 pontos. E hoje é a décima-sexta rodada, né? Ainda faltam os jogos. Então, é um jogo, mais um jogo, para fazer história. E esse time é meio que viciado nisso, né? Cada rodada, cada semana é um tabu diferente, é uma história diferente. Faziam 20 anos que o Fortaleza não chegava às quartas de final da Copa do Brasil, chegamos. Será que a gente pode fazer história hoje? Como é que está a tua confiança, PM? Está com medo aí da zica, porque está todo mundo falando da Fortaleza? Porque a mídia descobriu que o Fortaleza existe depois de ter vencido o Palmeiras, né? Porque era o negócio que, ah, né? Agora apareceu. Está todo mundo aí. Meu Deus. Cara, eu estou bem tranquilo, sabe? Eu acho que medo é uma parada que já era para o torcedor do Fortaleza de maneira geral. Acho que a gente conseguiu atingir metas, quebrar vários tabus aí nessa temporada que nos fazem acreditar que medo dificilmente a gente vai sentir, né? Conseguimos se equivaler aos nossos adversários teoricamente mais difíceis de uma maneira muito positiva. Independente da gente ter sido superior ou não nas partidas contra esses adversários. Então, eu acho que se o Fortaleza mantiver o ritmo, mantiver a boa disposição tática, o time conseguir cumprir aquilo que o Voivoda quer, eu acho que a gente pode sim conseguir mais um resultado positivo nesse jogo contra o Santos. E, pô, carimbar aí, né? Tipo, se vencer os cinco paulistas seria um outro tabu, né? Acho que o Fortaleza nunca venceu em uma sequência de times paulistas aí numa Série A. E não importa se é fora, se é dentro de casa, eu acho que o time tem mantido uma regularidade muito grande. Então, é como você falou, parece que a empresa tradicional agora descobriu que o Fortaleza existe por conta da vitória contra o Palmeiras. Mas eu acho que vai além, eu acho que o trabalho passa muito pelo que o Voivoda tem feito, passa muito pelo que o elenco tem respondido dentro de campo, seja os onze principais, mas também os que vão entrando no decorrer da partida. A gente vê que o time consegue se organizar até sem que ele precise mexer, sem que ele precise fazer substituições. Isso é muito importante, porque a gente vê que o time consegue se corrigir caso esteja com algum problema. E isso já aconteceu no jogo contra o Fluminense, por exemplo. Assim como no jogo contra o Chapecoense, foi necessário uma alteração ou alterações para que o time conseguisse se reerguer, se corrigir ali na partida. Isso mostra que o técnico tem repertório e mostra também que o time está taticamente obediente à proposta de jogo dele. Então, cara, não importa se é Diniz, não importa se vem Marinho ou se não vem, Carlos Sanches, não importa. Fortaleza quebrou o tabu contra o Santos em 2019, de nunca ter vencido o Santos num campeonato brasileiro da Série A. Então, de todos os paulistas, o Santos foi o que a gente quebrou o tabu primeiro. E já são quatro jogos sem perder para o Santos, né? Duas vitórias e dois empates. Começou naquele 3x3 com o Santos lá na Vila Belmiro. Jogo espetacular, que a gente estava perdendo de 3x0. Empatamos 3x3, dois gols do WP1 do Tinga. Aqui vencemos por 2x1, gol do Osvaldo. E gol mais de quem? Me lembra aí? Edinho. Eu esqueci agora. Edinho de falta, né? E gol do Osvaldo. Será que estreia hoje? Será que estreia? Será que o Henriquez, o chileno mais cearense que existe, que fala bem pra caramba português também estreia... Faltou meter um aí dentro, mano, na coletiva. Faltou só falar aí dentro, mano. Faltou, né? Aí depois teve aquele empate lá, né? Que o Santos fez 1x0, a gente empatou com gol de cabeça. Acho que foi do Jackson, não lembro agora. Foi do Juninho. Do Juninho Valora, não lembro agora. Com gol de cabeça lá, no 1x1 na Vila. E o 2x0 aqui, com gols aí, sim, do Juninho. Não lembro quem foi. Acho que foi os dois do Juninho, se eu não me engano. Não estou a lembrar agora. O 2x0. Então já faz quatro jogos que a gente não perde para o Santos. Então temos que manter essa escrita. É um jogo dentro de casa. O Fortaleza tem que se impor e tem que fazer o resultado, independente da forma que o Santos venha. Porque do outro lado tem o Fernando Diniz, como você citou. Um técnico que o Fortaleza quase trouxe, né? Ele não veio por opção dele. Mas ainda bem que não veio, porque agora vamos ver. Eu não vou dizer que agora vamos ver, porque é forte demais dizer. Pô, agora vamos ver se realmente valeu a pena a contratação do Voivô. Valeu. O trabalho vem sendo espetacular, né? Não tem o que falar. Só porque vai enfrentar um treinador que nos recusou. Né, Dudu? Inclusive, a hashtag de hoje, a hashtag é ObrigadoDiniz. Hashtag ObrigadoDiniz. Porque, cara, a história é assim, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois passos para frente, né? O plano A era Fernando Diniz. Fernando Diniz. Inclusive saiu um vídeo bem bacana nesse sábado, que o Márcio Renato do Glória e Tradição fez aqui para o BL, falando desse embate, né? Entre os dois. Falando da recusa do Diniz. Faço até o convite para você assistir depois daqui, tá? Que, cara, ainda bem que não veio. Ainda bem. É muito fácil falar depois, né? É muito fácil. Quando deu certo. Porque acontece o que acontecer. Voivô deu certo no Fortaleza. A gente não pode tirar esse mérito, né? E com o Fernando Diniz era muito mais uma ideia, uma ideologia, algo bem distante do que uma certeza, né? Mas, enfim. Num queizinho, meu chapa. Valeu, obrigado. Está aí no Santos. E o Santos que tem um trauma com a gente. Se você entrar nas páginas do Santos, meu chapa, é só o Otava 3x0. Eles têm trauma desse 3x3, meu chapa. Eles têm trauma. Dois gols do WP e gol do Tinga, né? Mas, quem foi uma peça importante nesses dois jogos de 2019 foi o Edinho. O Edinho sofreu o pênalti do primeiro gol do WP e fez um golaço de falta no Everson, né? Naquele segundo jogo. Um gol muito bonito. E temos, novamente, Edinho e Ângelo Henriquez à disposição. Eu faço a pergunta para vocês aí nos comentários. Dizer, vocês estreariam um dos dois? Quando é que vai ser o momento certo? Eu acho que o momento certo para eles terem estreado foi contra o CRB quando estava 1x0 ali no final do jogo. Dá pelo menos 10, 15 minutos. O Voivô optou por não. E deve ter um motivo. A gente, como torcedor, a gente quer ver a novidade. Isso é óbvio. A gente quer ver, pô. A gente quer ver o Henriquez entrar. Mas ele foi lá para quebrar os paradigmas e colocou o Torres. Não venha dizer, não, que você ficou de boa quando ele colocou o Torres contra o Palmeiras. Porque a gente queria ver o Ângelo Henriquez. A gente queria ver o Edinho. Né? Mas o Torres foi lá com a confiança do Voivô. Errou algumas jogadas. Errou. Mas ele tem uma confiança. Eu acho que isso é super importante para o grupo, PM. Esse lance dele é preservar seus atletas. Porque, pô, tem uma hierarquia, né? Ele não pode simplesmente... Chegou o Edinho, está aqui. Você vai ser meu titular, meu capitão. Não é assim. Eu acho que tem toda uma hierarquia por dentro. Né, PM? Exatamente. Acho que o torcedor tem que ter paciência, né? Por mais que a gente queira ver esses reforços que eles já entram em móveis no serviço e tal. Mas é um momento que a gente precisa ter paciência. Porque que Edinho é que a gente vai ver dentro de campo, né? Aí o torcedor pode perguntar, ah, mas para ver a gente precisa vê-lo jogar. Precisa que o treinador coloque para jogar. Mas assim, ele deve ter os seus motivos, como você falou, para ainda não ter promovido a estreia. Sabe que o Edinho tem uma estrela. Sabe que o Edinho tem uma representatividade para o nosso torcedor, pelo que já fez na história. Mas ao mesmo tempo, ele precisa lembrar que também tem o Henriquez, né? Que saiu como ídolo da Laú, chegou ao Fortaleza e vem também querendo mostrar serviço. Está com sede aí de jogos pelo tricolor de aço. Então, os dois têm que ser tratados da mesma maneira, Dudu. Eu não vejo que, ah, porque o Edinho é cria da base, é, sei lá, talvez aí um aspirante a ídolo do Fortaleza, né? E aí ele, sei lá, tem que colocar. Não, eu acho que os dois têm que ser tratados da mesma maneira. Não são dois pesos e duas medidas nesse caso. Eu acho que o Edinho teve a sua importância, tem o seu reconhecimento, mas o Henriquez também é um reforço. E o Edinho também é um reforço. Então, assim, se os dois podem estrear, acho que ele tem que avaliar o momento do jogo, as características de cada um, o que é que vai acontecer na partida que pode implicar numa entrada do Edinho. O que é que vai acontecer na partida que pode implicar numa entrada do Henriquez. Então, eu acho que vai ser isso. Pelo jogo ser dentro de casa, acredito que um ou outro deva fazer sua estreia num eventual segundo tempo. mais de acordo com o momento do jogo. Até porque depois do Santos, a gente tem três jogos que, na teoria, são jogos que aí sim, de fato, eles poderiam estrear. Pega um Juventude numa Serra Gaúcha com frio da porra fora de casa, depois tem Cuiabá, né? E depois tem um Bahia. Então, assim, são jogos que, se a gente fosse olhar antes do campeonato começar, são jogos que o Fortaleza não pode deixar de pontuar. E não é pontuar um ponto, não. Tem que pontuar os três, entendeu? Então, assim, são jogos que, na teoria, a gente poderia ver o Zé Fossos estreando. Mas acho que agora seria um momento muito importante também, Dudu. E principalmente nesses jogos Juventude-Cuiabá, que serão ali entre os jogos de São Paulo, né? Fortaleza joga contra Juventude, São Paulo, Cuiabá, São Paulo. Então, eu acho, se fosse pra chutar, que eles jogariam esses dois jogos. Se pá, até como titulares, não sei se os dois, um ou outro. Talvez até o Depietro seja regularizado, né? Exatamente. Eu acho que estão guardando pra esse momento. Mas agora eu quero falar de camisa 1 ou camisa 12, né? O Fortaleza anunciou de maneira oficial a renovação do Felipe Alves até 2023, na última sexta-feira, né? O Homem de Gelo. Que, cara, continua sendo muito bom goleiro, mas eu quero te perguntar, quem é teu titular, PM? Quem vai ser o titular hoje? Cara, no momento eu acho que Boeck deve ficar aí pra ser titular, não é? Babazão de ovo, não é? Mas eu acho que, pelo momento, ele tá credenciado a se manter como titular e não só por esse jogo. Acho que ele pode permanecer assim até ver como é que o Felipe tá voltando. Eu acho que não é porque o Felipe renovou o contrato que isso garante a ele uma titularidade. Eu acho que, finalmente, a gente tá vendo uma regularidade dos nossos goleiros na disputa pela titularidade. A gente tinha um receio de que, ah, se o Felipe saísse, colocasse o Boeck, mas por que vai colocar o Boeck? Agora tem motivação, sim, pra colocar o Boeck, pra se manter o Boeck. E não é porque o Felipe Alves falhou no último Clássico Rei ou porque ele se lesionou, mas é porque o Boeck não tem comprometido. O Boeck tem ido muito bem, tem tido um nível de atuação muito bom, muito importante, com boas defensas, com boas passes. Então, assim, isso é muito importante a gente ver o Boeck mantendo o mesmo nível, se pá até melhor do que o Felipe Alves vinha atuando, né? Então, cara, eu acho que é jogo pra ele manter o Marcelo Boeck. E aí, da mesma maneira que você falou aqui, nos jogos com Juventude Cuiabá, talvez ele possa tentar aí o Felipe ir retornando aos poucos, né? Ainda tá um pouco fora de ritmo de jogo. Talvez Juventude Cuiabá sejam jogos que o Felipe Alves possa retomar. Até porque eu acredito que o Boeck deva se manter como titular na Copa do Brasil também, Dudu. Boa, boa. Então, vamos tentar escalar aqui o Fortaleza pra hoje, né? Eu acho também que o Marcelo Boeck vai ser mantido. Eu acho que vai ser uma disputa muito boa. Que bom, véi! Que bom que a gente tem dois goleiros de um nível tão bom. Sem esquecer do Max, sem esquecer do Kennedy também, que eu acho que vai ser um goleiraço. Tá? Mas que bom que tem esses dois. Hoje eu acho que o momento é do Boeck. Como eu já falei há duas semanas, três semanas atrás, que eu achava que não, calma, é o momento do Felipe Alves. Não tem por que pedir a titularidade do Boeck. Hoje tem, sim. Felipe Alves, tinga Tite Benevenuto, né? A nossa defesa não tem o que mudar. Só chamar a atenção do Tite que o nosso lado esquerdo ficou meio exposto, né? Nas últimas partidas. Melhor vai por ali, mas eu acho que nada de críticas exageradas ali pra cima deles. Crispim e Pikachu nas pontas. Felipe, suspenso. Quem entrou no lugar dele? Ronald e Ajusta, PM. Eu acho que a gente precisa avaliar essa questão da correção pelo lado esquerdo. E como o Lucas Crispim tem voltado muito, isso prejudica ele da forma ofensiva, talvez eu fosse de Jussa pra dar uma segurada melhor ali pra aquele lado, sabe? Até pra dar uma liberdade maior pro próprio Ederson, que deve ser titular, né? Mas entrou no segundo tempo contra o Palmeiras e fez a jogada do gol da vitória ali, lançando pro Pikachu. Ter mais liberdade pra atuar do meio pra frente. Então, eu acho que seria interessante por esse lado, dessa correção pelo lado esquerdo, ele ir de Jussa, porque o Jussa já atuou como zagueiro e já atuou como lateral, né? Pelo lado esquerdo. Então, eu acho que ele consegue suportar as investidas do ataque adversário muito mais do que o Ronald, que tem uma saída melhor, que tem uma jogada pra frente melhor. E a gente sabe que quem ataca por aquele lado do Santos é o Pará, né? Então, se o Pará jogar, é um jogador que avança bastante. Pelo nosso lado oposto, eu acho que é muito mais fácil segurar o Felipe Jonathan, né? Que é o lateral esquerdo do Santos e que atua ali, que aí a gente tem Tinga, que aí a gente tem o próprio Ederson que pode cair também, que a gente tem o Pikachu que também consegue voltar. Então, se a preocupação é muito mais com o lado esquerdo e a gente precisa ter uma segurança maior defensiva, eu acho que o Jussa seria interessante, porque o Jussa também consegue ter uma característica de levar a bola pra frente de uma maneira até rápida, eu diria. Mas, se ele não estiver pensando nessa questão de que, poxa, vou corrigir esse posicionamento, esse buraco que existe ali de uma outra maneira, eu acho que deve ir o Ronald mesmo. Mas, se fosse pra escolher um dos dois, eu iria de Jussa. Eu acho que vai de Jussa, tá? Aqui é a minha opinião, eu acho que vai de Jussa. E aí seria Vargas e a dúvida no ataque, né? Volta o David? Tá recuperado? Ou vai o Elton Paulista e Robson? Fica a dúvida, né? O ataque é sempre uma dúvida e, assim, eu não acho que a gente perde tanto mexendo, né, pô? Eu acho que são três jogadores que estão num momento muito bom, né? Eu acho que ele poderia manter o Romarinho. Eu não vejo com maus olhos a manutenção do Romarinho lá, não. Acho que ele vem fazendo boas partidas. É claro que ele oscila, às vezes, entre um ou outro. Mas, se a gente for pegar no geral, do tempo em que ele voltou, que já tem uma cota, pra cá, eu acho que ele vem numa curva ascendente. E eu acho que ele precisa de mais minutagem pra jogar. Preferia deixar um Elton Paulista por um eventual segundo tempo e colocar um Romarinho ao lado do Robson, pois eles conseguem fazer melhores infiltrações com os dois alas. Principalmente com o Iago Pikachu pelo lado direito. Então, eu acho que eu manteria Romarinho e Robson ali, tabelando, junto com o Matheus Vargas, até pra ver se o Vargas consegue fazer alguma coisa, porque os números são muito baixos pra uma expectativa que a gente criou em cima do Vargas. E eu já me abstenho de comentar sobre o Vargas. Quem me acompanha no Express sabe que eu já me calei, não falo mais sobre. Então, eu acho que seria muito interessante ele manter o Romarinho, porque poderia entrar um Edinho, talvez, no segundo tempo pra fazer ali uma posição similar, ou no lugar do Romarinho, ou no lugar do próprio Vargas também. Olha que ataque móvel e rápido a gente teria com uma entrada do Edinho no meio, com o Romarinho, o Pikachu e o Robson. Então, assim, eu acho que seria interessante o time do Santos. É um time jovem, mesclado com alguns veteranos, mas muito mais jovem, com a média de idade baixa e que tem uma certa correria com seus garotos. Então, eu acho que o Fortaleza deveria atacar da mesma maneira que o Santos, Dudu, apostando na velocidade. Então é isso, rapaziada. Então é isso. Peço que vocês deixarem um palpite aqui embaixo. Inscrevam-se, além do BL, no Expresso Tricolor, o canal do PM, que ele tá por lá todo santo dia. Tá ele, a Guigui... Não, vou tentar falar todo mundo não. Falei só os roxos aqui, porque senão eu vou esquecer que é 300 pessoas pra não ser injusto com ninguém. Falei o nome aqui dos que apresentam. Mas a Guigui me cobra, né? A Guigui me cobra. Então se inscreva no Expresso Tricolor. hoje tem jogo onde você assiste. Não, eu falei. Eu esqueci de falar, mas você assiste no Premiere e na TNT Sports, além do HBO Max, tá? Você que tem HBO Max, passa lá. Você assiste, ó. De boas. Beleza, rapaziada? Então é isso. Valeu, PM. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.